Eu fiquei muito feliz pelo convite, eu encontrei a Ju na manifestação e ela falou desse projeto. Amei fazer a parte da adoção porque realmente eu acredito que você pode se apaixonar por um bichinho que foi abandonado. Na minha casa eu tenho dois cachorros, o Elvis e a Fiona. Cuido de mais um que mora no posto, o Duque, que ele gosta de morar lá, apareceu lá, mas eu que cuido dele. Tenho o Cidinho que apareceu na minha faculdade. O Bartolomeu foi adotado e o Charlie está adotado agora também, porque eu também tinha pego da rua. Todos esses cachorros que eu tenho são castrados. Eu acredito que existem muitos cachorros na rua, muitos animais abandonados. A quantidade que tem de gato abandonado, a gente não tem noção. Eu acho que castração deveria ser meio que obrigatória. Eu odeio injustiça, odeio quando uma pessoa faz um mal a um ser ou uma outra pessoa indefesa. Nós somos os animais racionais, mas parece que é o contrário às vezes. A gente não acaba realmente pensando, a gente coloca todo o nosso estresse, às vezes, num bichinho que está ali só para pedir carinho. Muita gente às vezes critica protetor, fala, ah, mas por que você não ajuda então uma criança? Você não sabe se ela ajuda uma criança. Eu acho que quem critica uma pessoa que faz o bem é porque não faz nenhuma que arranjar uma desculpa para se sentir melhor. Eu acho que o jovem de hoje tem uma consciência muito maior. Isso que eu fico muito feliz, a gente consegue ver através das redes sociais. Eles conversando e defendendo uma causa que antigamente nem se ouvia dizer. Então eu fico muito satisfeita de estar fazendo parte desse grupo de jovens que vão mudar alguma coisa com certeza. É o que a gente quer, sabe? É o primeiro ponto. Eu acho que se você estiver em algum lugar e algum animal estiver sendo maltratado, você denunciar, pegar, brigar e pedir ajuda, ligar para a polícia. Você tem que falar para alguém, tem que colocar essa pessoa a público para a gente poder fazer alguma coisa. E por último, quando você pensar em ter um bicho de estimação, vê se você tem condições, vê se você realmente vai ter tempo para esse bichinho, vê se a sua família está preparada para isso. Não é um enfeite, não é uma decoração do teu quintal, não é porque você vai... Socialmente é legal você ter um tipo de cachorro ou outro, mas vai ser um animal que vai depender de você, só de você. Então tem muita gente, agora não serve, ficou velho, está me dando trabalho, vai, vai ficar velho, vai te dar trabalho, mas ele vai te dar muito amor, muito carinho. E visite alguns lugares, você vai ver que às vezes você acaba se apaixonando e não é você que escolhe, eles que te escolhem. Então você com certeza no final vai falar, ainda bem que eu tive calma e paciência até encontrar esse outro membro da minha família que estava por aí.